E aí rapaziada, tranquilidade? Aí, deixa eu falar aqui minha indignação com vocês Caí numa partida aqui Matei cinco Cinco, tipo, eu caí matando cinco já E morri, morri Dois me cercaram, não sei como, não, estavam juntos Aí eu morri Eu matei um, mas tinha pouca vida Acabei morrendo pro outro Porque os dois estavam atirando em mim ao mesmo tempo Mas é isso, ó Já deixa o like, compartilha Eu falo baixo mesmo, como todo mundo já sabe Se assistem meu vídeo, né Porque eu acho que ninguém assistiu meu vídeo mais, não A analítica, sei lá Tá mostrando muito pouco movimento Não tô gostando Aí se inscreva se for novo E é isso Paz de Cristo, aumenta ao máximo pra ouvir minha voz E eu também não vou falar muito, não Fala só o necessário Delícia Tem nada aqui Faltou a gente pra essa arma aqui, não Pai, ó Vambora, essa é a arma pra longe mesmo, não esquece, ah não é a doze, a minha mochila Agora caiu ninguém aqui, agora que eu inventei de gravar, dá pra me ter matado uns dois, m4 aqui Bora, bora real Pronto, já chega Ela caiu ninguém aqui, m4 4x 4x Ahn Uma maisinha Mais 4x, vai até gerar 4x na partida Pô, vou meter o pé daqui, vou lá pra Brasília Pô, não, vai até cair 5, eu mato 5 aqui, pra não encontrar ninguém, vai entender Pera pra ter pega 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 Ninguém aqui também não Ela já morreu o maior bloco Ganha bastante vida O barato é louco Capinha 3 Queria ter direto Drone, tu tá onde? Longe um O barato é o barato O barato é o barato O barato é o barato E aí? Ficou olhando, morre. Não tem ninguém no drone. Opa! Não tem ninguém no drone, não tem ninguém no drone. Tomei uns pipocos, mas estou vivo. Falta tudo ali. Deu nem pro cheiro. Meteu o pé. Safado. Dropo lá em cima. Tá bom. Bora. Tá um drop aqui que eu sei. Vou atrás dele. Caramba. Por algum motivo não está pegando no HS, tá? Está parado. Morto em vida não tem graça. Pior que bot. O maluco todo equipado vai entender o atleta do drop. Trava não. Porra. Porra. Cadê o drop? É ali? É ali? Não é ali não, hein? Pensei que o drop estava aqui. Se é ali, vamos ali. Não, se é ali, vamos ali. Não é não? Acho que tem alguém lá já. Tem alguém aqui. Ah, está tendo tiro. Cadê o cara que eu não estou vendo? O que eu estou vendo passa é o meu. Ah, não, né? Ah, não, né? Vacilão. Ué? Ah, a metralhadora eu quero um, hein? Querendo a metralhadora por aqui. Querendo a metralhadora por aqui. O cara te mata de carro ainda quer continuar com o carro? Nunca vi. Os cara te vê, vê que você está atirando. Quer continuar com o carro? Não, não, não. Opa. Eu, hein? Estou tremendo de frio, moleque. Ah, tem um drop ali. Vamos atrás. Um cara aqui. Eu errei. Fui, eu errei. cadê ele? ele tava indo peraí aqui cara, acho que tá jogando com criança vai entender cadê? não ouvi vou matar ele ainda ah, já vi o passeio ficou parado não tem cara aí saiu né cadê? eu quero munição mas é que eu vou pegar aquele malaco não hum eu hein chato chato opa tô ferrado eu hein ah, já vi um pedeon pedeon aqui também sei lá tô no pior lugar do jogo tem alguém tem alguém lá? não não tem ninguém aqui calma 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 interma por perto calma 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 medeo calma rodigueo Obrigado Agora que o pai está ferrado Não, não, não Caralho, não é? Fihou. Pô, deu uma ferradinha no carro dele, né? Mais. Tem um A. Estou fechado. Tem um lá. Levei. Sei que ele vai botar a cara. Quer ver? Mas vou fazer melhor. Viu ele ali? Viu ele ali. Viu ele ali? Viu ele ali? Viu ele ali? Tá lá, pô, respeita, respeita, vira, vira Eu já fui Tamo junto, rapaziada, naquele pique, deixa o like, compartilha, tamo junto, tamo junto, valeu